Me chamo Ricardo Reinert, sou presidente da GAPA. A GAPA é uma ONG que cuida do bem-estar animal. Em 2019, a GAPA promoveu uma ação contra a Prefeitura. Essa ação era para garantir o bem-estar animal da nossa cidade. Então, é um dever da Prefeitura garantir o cuidado e o zelo de todos os animais. Porém, após alguns meses, a Prefeitura retirou algum desses benefícios. Então, ela retirou os nossos estagiários, retirou a nossa sala, alegando que não tinha mais verba para fornecer. Depois de um tempo, com a criação da Diretoria do Bem-Estar Animal, as castrações que eram sediadas pela GAPA foram passadas realmente por esse órgão da Prefeitura. Porém, também, as castrações de 2024, o saldo de 2024, não tem verba para estar custeando essas castrações. Primeiramente, nunca teve um projeto entre a Prefeitura e a GAPA. A GAPA é uma instituição não governamental que atua no município e que tem como premissa, enfim, a questão do bem-estar animal. Hoje, o que temos, então, é uma ação da GAPA contra a Prefeitura, o qual ela solicitou alguns itens, como carro, estagiários, um local para eles poderem trabalhar, e que algumas questões foram retiradas, porque a Prefeitura, sim, constrói políticas públicas. E esse ano, então, se criou a Diretoria do Bem-Estar Animal para a gente conseguir, então, avançar nesse assunto e ser parceiro das instituições não governamentais, não só da GAPA. Nós, como órgão, vamos responder ao Ministério Público, o que cabe à Prefeitura, e vamos, então, iniciar, de fato, a construção dessa política pública aqui para o município, né? Eu me chamo Bruna Bueno e sou vice-presidente da GAPA. Venho até aqui trazer alguns esclarecimentos sobre a emenda de 200 mil que chegou até a Prefeitura de Gaspar para serem gastos em castração e microchipagem de animais. Nesse momento, a GAPA reivindicou que esses valores fossem gastos em ônibus de castração para a gente conseguir levar esse tipo de atendimento até os bairros mais distantes e com o pessoal mais carente possível, para que essas castrações cheguem realmente nas pessoas que precisam. Esse ano, em específico, a gente recebeu uma emenda parlamentar do Egídio, né? E a gente, então, fez um cadastramento com as clientas do município, por orientação do município, né? Então, a ideia de quando a gente faz um processo solicitatório, a gente é um órgão público, é que a gente sempre leva em consideração o mercado municipal. Então, a gente cadastrou as clínicas, teve interesse, nós estamos com quatro clínicas cadastradas e essa emenda, então, vai vir, né? É um valor de 200 mil reais. O valor que ficou a chipagem e a castração, a gente imagina que esse ano a gente vai conseguir atender 600 animais. Falando sobre as castrações, em reunião com a Agapa, eles passaram uma solicitação de castrações em ônibus. E a gente, internamente, em reunião, a gente, junto com o veterinário do município, a gente achou melhor fazer nas clínicas, pelo fato de estarmos fazendo essas castrações diariamente, semanalmente, né? E não esperando um quantitativo, que pra fazer dentro de um ônibus hoje, tu precisa ter uma quantidade mínima, senão o ônibus não vem fazer. Então, por esse fato, a gente achou, né? Melhor estarmos fazendo nas clínicas municipais, porque a gente consegue fazer semanalmente as castrações, tá? No início de 2024, a Prefeitura criou o DIBEA, que é a Diretoria do Bem-Estar Animal de Gaspar. Convidou um dos nossos membros da gestão pra fazer parte dessa diretoria, pra ser o diretor da causa animal. Nós, entretanto, declinamos desse convite, pois temos um processo contra a Prefeitura, que é movido desde 2019, e achamos que poderia ter conflito de interesses nesse momento. Acreditamos também que seria um cargo um pouco engessado, que não conseguiria trazer o que estamos precisando, pois realmente precisamos de uma política pública de bem-estar animal, e não apenas de uma diretoria composta de um cargo. Apesar disso, como já vem acontecendo, a Agapa e a Diretoria do Bem-Estar Animal vêm trabalhando juntamente pro bem-estar animal dos animais da nossa comunidade. Desde o início, a gente já pautou isso, que a gente tem que fazer castração e a chipagem, né? Para o controle populacional. E também muitos projetos, foi projetado trabalho com a Agapa, né? A gente fez feiras de adoção no Comunidade em Ação, no Bela Vista, onde a Agapa foi convidada a estar presente, e assim fizeram, né? Foi um dia, assim, que a Agapa esteve, foi adotado os quatro ou cinco animais, foi bem legal. E teve a feira da Anaíspo Fest, né? Onde foi a Agapa e o abrigo do Rogério, né? Então, um dia também foi um evento com muito sucesso, eles fizeram a venda de brigadeiro, tiveram uma arrecadação, e também foram adotados doze animais. E demais também vem bastante trabalhos em conjunto com a comunidade. Tivemos denúncias de uma acumuladora, onde a Agapa solicitou junto a diretoria, a gente fez todo um trabalho junto na acumuladora, que foi toda a limpeza, foi feita toda a parte de limpeza com máquinas, né? Onde o Samai também disponibilizou máquinas para a prefeitura, para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, a gente vem trabalhando em conjunto, vai ser criado um canil, construído um canil no ambiente, e onde está sendo feito esse trabalho com a Agapa, né? A Agapa, por se tratar de uma ONG sem fins lucrativos, depende inteiramente da ajuda da comunidade e dos empresários. Então, hoje, nós precisamos da ajuda de toda a comunidade para custear os nossos atendimentos, para dar o lar temporário, precisamos sempre de novos voluntários para dar continuidade a todos os projetos que nós temos aí. A gente aqui está criando todo um projeto para o futuro, né? É algo bem recente para o município, a gente sabe. Apesar desse aporte que o município sempre fez, né? Com relação a castrações, né? A questão de auxiliar de outras maneiras. Mas agora a gente está conseguindo, então, vislumbrar isso melhor e trabalhar isso melhor. Lembrando que agora, no segundo semestre, a gente vai iniciar também um projeto nas escolas, porque a educação, né? Enfim, preventiva, né? Principalmente com relação a essa questão dos abandonos dos animais, a gente sabe que isso pode mudar um pouco essa cultura e minimizar esses cachorros que a gente tem aí no nosso município. Mesmo com todas essas dificuldades, vamos continuar vigilantes em cima da prefeitura para que ela realmente cumpra todas essas obrigações mediante a causa animal.